A engenharia de software é um curso muito moderno, que tem um olhar muito grande para o mercado de trabalho. Atualmente está um mercado muito aquecido. Então, a engenharia de software tem buscado formar profissionais para atender essa demanda de mercado. Então, o engenheiro de software trabalha desenvolvendo jogos, que é uma área de atuação que os alunos gostam muito. Ele pode trabalhar no desenvolvimento de aplicativos para celulares e esse é o mercado que mais contrata. Então, qualquer empresa que precisa desse profissional, de qualquer tipo de software, contrata os nossos engenheiros de software. Um grande diferencial do curso é a quantidade de profissionais que a gente consegue colocar no mercado. Dos alunos que formam conosco, quando chega na data da formatura, em torno de 90%, 95% já está trabalhando na área. Então, isso é muito gratificante. Isso mostra a qualidade do curso que a gente tem oferecido. As aulas são totalmente práticas. O curso de engenharia de software, em torno de, acho que uns 85% das aulas ocorrem dentro dos laboratórios de informática. Com as aulas sempre práticas, sempre desenvolvendo o software realmente. Então, a quantidade de equipamentos é, a gente tem muita variedade, todos os tipos de máquinas, de software instalados. Então, isso faz com que o nosso aluno saia muito preparado para o mercado também. Um outro diferencial do curso é que nós temos uma agência de desenvolvimento de software, softwares reais, aqui dentro. Que é onde o nosso aluno pode fazer estágio. Então, aqui dentro, ele já desenvolve softwares para as empresas, para as entidades assistenciais. E isso já abre portas para ele também no mercado. Então, aqui dentro, ele já faz o seu próprio estágio. Ultimamente, o que tem sido muito legal na engenharia de software é que as empresas descobriram esse nicho de profissionais que nós formamos aqui. Eles vêm aqui, dentro do Unifaz, contratar os nossos alunos. Muitas vêm, realizam o processo de seleção aqui na própria instituição e levam para trabalhar. Ah, mas professora, em que série, né? Muitos acabam indo no primeiro ano do curso. O curso é tão prático. As disciplinas que são oferecidas desde o primeiro ano já preparam o aluno para esse mercado. Muitos acabam indo no primeiro ano.